Os estreantes se preparam para o primeiro embate na gincana cultural da Band Amazonas. E se depender de toda essa animação, a disputa vai ser acirrada. Jairo! A escola Jairo da Silva Rocha, que fica no bairro São José, vai enfrentar a escola Marcantonio Vilaça da Cidade Nova. Apesar da ansiedade, os estudantes se dizem preparados. A gente pode ganhar. Nós estamos nos preparando também, estamos estudando dia e noite, então creio que a gente pode ganhar e vencer essa disputa. E olha que legal, as cordas do violão também já estão afinadas e o microfone na altura correta para as apresentações culturais que as escolas também vão levar para o palco da Band. E com toda essa sincronia, dá muita vontade de saber o que vem por aí. O pai só fala uma coisa, não treme não na base que a gente vai chegar para quebrar, viu? Primeiro, parabenizar a Band pelo empenho, pelo trabalho que está sendo feito com nossas escolas, não é verdade? E, de fato, essa é uma competição entre as escolas que só serve para melhorar o aprendizado do nosso estado e dos nossos alunos. Já no Marcantonio Vilaça, os estudantes também se preparam para o jogo de perguntas e respostas, esperando levar a melhor na competição. Foram tempos muito difíceis durante a pandemia, principalmente em questão escolar. E essa iniciativa de encana entre as escolas é algo simplesmente genial e necessário, principalmente para os alunos, para incentivar o estudo, o conhecimento. Leonardo quer levar o prêmio. Ah, não, a gente tem que ganhar, né? Tem que representar. O estúdio está pronto para receber os estudantes que se prepararam durante muito tempo para subir aqui no palco da Gincana Cultural da Band para testarem os seus conhecimentos. Além dos conhecimentos, eles vão testar também as suas habilidades para apertar o botão, responder as perguntas e seguir na disputa pelo prêmio. 16 escolas se enfrentam na Gincana Cultural Band. O programa, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, vai dar o prêmio para as três instituições de ensino que ganharem mais pontos. O programa vai ao ar toda sexta-feira aqui na Tela da Band.